E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e esse é mais um vídeo extra de dezembro Muito conteúdo sobrou esse ano e eu vou tentar pegar esse conteúdo, editar, formatar e soltar tudo agora nessa reta final do ano em dezembro Pra que eu entre o ano novo sem ficar com material nenhum sobrando no HD Então vai ter muito gameplay digital, jogado no Board Game Arena, no Tabotopia, no TTS Nessas ferramentas que nos ajudaram a continuar jogando o jogo de tabuleiro nesse momento atual que o mundo tá passando E eu queria lembrar pra você que no final do ano todos os apoiadores do Aftermath no PicPay vão participar da Mega da Virada Um cupom de 700 reais pra você comprar o jogo que você quiser Mas pra isso você tem que virar nosso apoiador no PicPay É só ir lá, procurar por Aftermath BG, escolher qualquer um dos três planos Que assim que eu receber a mensagem já te coloco no grupo do WhatsApp E você já tá participando do sorteio da Mega da Virada e dos jogos que a gente sorteia mensalmente E também tem uma outra forma de você ajudar a nossa criação de conteúdo Nós estamos fazendo lives quase que diárias, né? Depende da santa internet Lá na plataforma roxinha, naquela que só tem live E se você tiver o seu Amazon Prime, você pode linkar ele nessa plataforma E gratuitamente ajudar a gente financeiramente Porque parte do seu Prime vem pra gente Então se você ainda não viu as lives do Aftermath que acontecem sempre que possível Lá na plataforma roxinha, procura por Aftermath BG Já clica no coraçãozinho pra seguir a gente E se tiver o Prime, escorrega a inscrição que ajuda a gente absurdamente E que no final do ano também vai ter um cupom de 700 reais Ou seja, você pode participar de dois sorteios de dois cupons de 700 reais Sendo apoiador do PicPay e lá na plataforma roxinha Ou seja, só sucesso Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal Curte e compartilha pra ajudar a divulgação Beijo, forte abraço e sai de casa Bota a máscara, até mais Então beleza, vamos lá Vou abrir a primeira carta aqui Ah, antes disso eu preciso embaralhar Ele sempre vem com as mesmas cartas aqui Então embaralha todos os decks Os de liberdade, igualdade e fraternidade Esse objetivo você tem que ter dois personagens franceses no seu time Então se em algum momento um jogador conseguir Colocar um segundo personagem francês num time que ele já tinha um A partida termina A gente conta os pontos de cada jogador, de cada personagem E o jogador que conseguiu fazer isso daqui soma cinco pontos dos personagens do time dele Show de bola Então beleza, eu vou abrir aqui a primeira carta Foguetinho Puta que pera Então já vou aqui pra próxima É o nome do jogo, né? Harry Houdini Ele é um criativo Então... O rapaz aí que fazia uma mágica aí, tipo o Lucas do Minuto Vou pegar, vou pegar Eu trouxe ele aqui pro meu time Ele era desse deck, eu olho duas desse deck Vocês viram que o jogo todo é aberto, né? O jogo não tem mão Então o jogo... Todas as cartas ficam visíveis pra todos os jogadores E vou trazer aqui um foguetinho Então... Ferrari eu vou jogar aqui de volta no fundo do deck E beleza E esse foguete que tava aqui Ele vai pra área de descarte Beleza Agora o Eduardo Felipe, ó Eduardo Ah, eu abro aqui da contemporânea, né? Isso New Armstrong New Armstrong é aquele que é o desbravador Ele olha uma carta do descarte e pode pegar, né? Vou abrir outra O que faz tudo sentido, né? Stephen Hawking Stephen Hawking eu pego um foguete, não é isso? Você pega um foguete? Vou pegar Stephen Hawking Beleza Dá pro seu time e você pega um foguete, né? Ele é... Ele é... Um ponto Beleza Flipa e vai pra descarte, beleza Agora sou eu Vamos lá Steve Jobs Steve Jobs também pega foguete Vou pegar foguete com o Steve Jobs Só que o teu foguete vem sem carregador Vem sem carregador, na merda É, e sem fone de ouvido Beleza Vem sem entrada, né? Você tem que comprar o adaptador, né? Tá, então sou eu Idade Contemporânea Eita, virei tudo É uma só, tá? Opa, foguetudo Foguetinha Amélia Tá, é o desbravador Eu pego do topo aqui, né? Um do topo Olha aqui do descarte duas cartas e fica com uma Ah, não Charles Miller, porra Charles Miller eu vou pegar Aí é obrigado a pegar Não, mas Charles Miller eu quero, pô Por que? Tu não gosta de futebol, pô? Charles Miller Então aí tu vai olhar três, só tem duas, né? Então você só vai olhar as duas Ah, antes de embaralhar Antes, antes das cartas do área de jogo irem pro descarte Eu vou pegar o foguetola Eu vou pegar o foguetola Peguei o foguetola Maneiro E aí vamos lá Mano, maneiro Vale de novo, vai lá Isso aí, Gil Então tem o foguete, eu poderia usar, não vou usar agora Vou abrir a primeira cara até aqui Fica ligado no meta, ele não usou agora porque tem alguma coisa que a gente não pegou Merlin Moreau Interessa Alan Turing Cientista 2, peguei Aí você pega dois foguetes Então pego dois foguetes Estou aqui com três foguetes, beleza Show de bola Vai lá, Edu Vou abrir aqui um da contemporânea Mohamed Ali Mohamed Ali é maneiro Não, vou abrir outro Foguete Aí tu começa a comprar lá do azul Ah, eu já posso comprar É, tu pula Já pula pro azul Beleza Pegado azul Quem é esse aqui? Beethoven Beethoven, três pontos Você olha três cartas do deck dele, né Se você quiser pegar Beethoven Aí eu olho três Três do Beethoven Beethoven é da contemporânea Eu olho três Eita, peraí que eu botei ele na minha mão sem querer Santos Dumont, hein Lá Arrasco, eu vou ficar com o Santos Dumont Vou ficar com o Santos Dumont O pai da aviação E aí o resto vai lá pro Descartes E esses aqui vão pro fundo do deck, né Esse que ele olha Então vamos lá Agora sou eu Opa Fuguei tudo Albertinho Albertinho eu pego dois Albertinho, Betinho Eu jogo meu Steve Jobs fora, né Sim Vou pegar, vou continuar Van Gogh, Van Gogh é maneiro Eu gosto de Van Gogh E aí eu olho três desse mesmo andar Isso É o mesmo andar É o mesmo andar O mesmo deck Gandhi Agatha Christie E foguetudo Gandhi, Gandhi Gandhi, Gandhi Gandhi, Gandhi Não vou no Gandhi Vou no Gandhi que o Gandhi é maneiro Não, vou de foguete Eu vou de Gandhi Eu vou de Gandhi Ah, eu não sei botar pro fundo do deck É melhor você fazer Segura o shift Eu ponho aqui Kaká, tu com dois Ele pode escolher um, não pode? Pra pegar? Não, quando ele pega a carta desse jeito Que é a ação do outro personagem Ele só pega a carta Ele não usa a ação do personagem Beleçou? Eu vou gastar um foguetudo aqui Pra já começar aqui na Na idade contemporânea Mas pra baixo Porra, Freud É o Freud E com o Freud Freud É o Freud É o Freud Daquela banda Pink Freud Pink Freud Aí a gente fala uma parada Escuta, cara Aí o Freud Tu vai pegar três foguetes Porque tu tem problema com a sua família Exatamente Eu vou pegar Eu nem sei o que eu tô falando Problema fálico Eu nem sei se eu tô falando merda Eu vou pegar Certamente tá falando merda Ele já falou Ele já falou Vou pegar três foguetudos aqui Porque você tava falando merda é certeza Segue lá pelota aí, vai lá Beleza Bom, eu vou usar os três foguetes Boom O Fabio não tá acostumado com a gente Então Dois, três Já vou aqui pra idade média Então acho que ele vai contratar o Aftermath Pra fazer alguma coisa pro jogo dele Porra, mano Só tem Caralho, olha aí Já vai te chamar Pesado, cinco 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 pontos Peguei Só quem dá counter no Gengis Khan É a Mulan, cara É Se eu não tiver a Mulan aí Já vai Santos Dumont já Isso Que agressivo Santos Dumont E E o Gandhi Parece que tá jogando TTA essa porra TTA Maneiro, maneiro Maneiro Isso aí Tá uns dois já fora Isso Saudade Já fora Beleza Agora o Edu Vai lá Vou usar um foguetinho meu Já pra ir na contemporânea direto Muito maneiro Napoleão Napoleão, hein Hum Quero Vou nem pensar, mano Já é francês, Napoleão É um francês Aí ele pode matar até três pontos Eu ia direto lá em quem a gente matou, hein É Acho que agora é a hora de tu bater em quem te bateu De quem te feriu De quem te machucou Napoleão não gosta de mágica Tchau, Rodini Mágica e não gosta da Apple Olha só que palhaçada Napoleão comunista Acabou com a Apple Beleza Eu vou gastar meu foguete também Já vou pra contemporânea Jorge Osto Osto Compadio Osto Piripau Piripau Eu te amo O compadio Osto O que eu posso fazer com o compadio Osto Isso aí você pega Você traz um personagem até três pontos Pro teu time Ah, eu posso chamar o companheiro Ô A companhia do pagode A companhia do samba, né Comboca a Sheila Mello Vou convocar a Sheila Mello Cadê a Sheila Mello Ou o jacaré O compadio Osto Eu vou chamar o meu amigo Napoleão Ah, que isso O compadio Osto Malu Eu conheço uma mesa com uma galerinha Ele só vai ter quatro, né, Fábio Que tu falou, né Aham Até seis Até seis Até seis Ah, então beleza Eu ia falar pra tu Eu ia virar pra você E falar que a única coisa Que eu não tava achando maneira É poder só ter quatro Ah, você tá falando Você tá falando o número de jogador É, de quatro Até quatro Eu tô achando que você tá falando O número de pontos Até seis Ah, o número de pontos é seis Beleza Jogador quatro Porque com quatro Vai ficar gente de fora puta No meio da gravência aqui Mas vambora, vambora Eu vou pegar os três aqui, ó Três de fuga tudo Boto aqui E já vou partir ali, ó Aí eu já começo a pegar da idade moderna É isso? Não, é da idade média Idade média, ó Idade média Um, dois, três Idade média Beleza Fipou Dalai Lama Porra, eu posso trazer a gente Cara, o Dalai Lama vai trazer o Gingiscan Pra parar Sacanagem, não pode Ele só pode pegar aquele até quatro, né? Até quatro Até quatro Você pode abrir mais um aí se quiser Não, mas eu não posso pegar ele Se eu quiser depois Ah, ainda pega ele Dalai Lama tem o seu valor, porra Dalai Lama não dá pra trazer um maluquinho de três aí Dos amiguinhos aí, porra Pegar o Napoleão e falar pro Napoleão Vou pegar o Dalai Lama E vou pegar o Napoleão Napoleão é facinho também, né? Ô bicho rodado Já passou em todas as mãos aqui É Caralho, maluco João Paulo Abenço ao João de Deus Vá lá Vá lá, Dua Quem é esse aqui? Ayrton Senna do Brasil Porra, esse é do Brasil, hein? Vou pegar ayrton Senna do Brasil Ayrton Senna é uma carta do descarte Eu pego a carta do descarte Eu pego a de cima ou eu escolho? A de cima Você olha o número de pontos que ele tem, né? Que no caso é um Aí você vai olhar uma Ou você escolhe pegar ou não Vai pegar teu Roudini de volta ou não? Roudini É Não, vou não Pô, o Beethoven vale mais do Roudini Pô Aí volta pra cima ou volta pra baixo? Esse vai pro fundo do deck Do deck aqui, da idade Não, da idade Do descarte É, do descarte, mas Do descarte, mas tá certo Ah, tá Foi mal Então vamos lá Games good, quase esquique Ah, vai tomar Hadouken Caralho, cara Tem que ser na minha mão Vai pro descarte, né? Discarte, é Então posso ir, Kaká? Pode, seu viado Já custou, porra Já custou, mano Já custou chegar a tua vez Porra, aí É uma boa Nelson Mandela Eu não tô precisando de um Diocentista Puta, que porra Aí está Isso daí é quanto custou Pegar as cartas Foguetinha É, maluco Já vira naquele esquema do Vai ou não vai Maricure Não Queremos? Será? Manicure? Manicure? Não Mais uma cartinha Mais uma cartinha Billy the Kid Também não Bom, aí Obrigado a pegar É o mesmo tipo Charles Darwin Que não é nada mal também, né? Três pontos Três foguetinhas Pegam os três aqui Boa Vai, Edu Vamos lá O que é isso aqui? Martin Luther King Porra, Martin Luther King Eu posso trazer alguém de outra, né? Aham Você pode trazer alguém Até dois Mas não trabalha não Legal, mas Partiu Luther King, não E esse aqui Paulo Freire Porra, Paulo Freire Porra, Paulo Freire Pra agredir a sociedade aí Eu acho que o Paulo Freire Tem que dar dinheiro Paulo Freire Vai entrar no lugar do um Stephen Hawking é um Paulo Freire Paulo Freire Gostei já de ter Paulo Freire Tem que acabar com essa ideologia aí Ele vem aqui pro topo, né? Ele vai aqui pro topo da área de jogo Mas no final vai acabar ainda Você pega os seus dois foguetes Pega os dois foguetes aí Posso ir? Vamos lá Ah lá Carl Sagan Não quero o Carl Sagan agora não Jesse Owens Jesse Owens é aquele atleta olímpico? É O próprio Eu olho o número de cartas do baralho Do descarte E pego também, né? Posso pegar duas cartas Então vou fazer isso Vou pegar o Jesse Owens Vou pegar as duas do topo do E vejo qual que eu pico Ficar com A outra vai pro fundo do descarte Fábio, os objetivos Eles só entram um por rodada, não é isso? É, um por partida, né? É, tá Vocês tem quantos dele? Dez, né? São dez Beleza Sou eu, Kaká Vou aqui, ó Primeira idade Flipei Miley Tereza Do Calcutá Porra, rapaz Vortex Agora eu vou voar longe aqui, ó Três foguetes E vai pegar o Vortex daquela rodada Da idade média Vai, Vortex da idade média Caralho 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 Caralho, manhã Que isso, cara? Caralho Boca de um Foguete no bicho Só porque o cara Inventou o jogo Vai ganhar É ruim, porra Ó, vou usar meus dois foguetes aqui Já tô ouvindo Aí eu já começo aqui na idade moderna O som do Vortex Ah Que que é isso aqui? Shakespeare Ó, vou abrir outro aqui Toma Caraca, maluco Caraca, maluco Caraca, maluco Caraca, maluco Caraca, maluco Eu vou pegar um Vortex Também, só de sacanagem Que é o Bruce Lee? Bruce Lee, maluco Que isso, hein? Opa Já peguei Pô, Cacá Vou ter que roubar E sair de tu, cara Não, porque eu fechei, porra Eu fechei a rodada Eu vou matar, Cacá Fechou bem, então Mata até dois pontos E fecha a rodada É, deixa eu ver quem eu mato Pra até dois pontos Ó, ele não Não pode matar o Paulo Freire Porque é tudo comunista Não, matar o Paulo Freire Não vou matar, não Não faria isso, né? Nem de brincadeira, né? Pode matar o Papa Vou matar o Papa Pronto, matei o Papa E aí, beleza Fechou E aí, terminou Fechou Então é isso Agora, bom Ninguém fez o objetivo Então não tem o ponto lá do objetivo E aqui a gente vai somar O que cada um fez Eu fiz 11 pontos Aqui eu fiz 5, 8, 9, 10 Ainda bem que eu matei o Papa Senão, porra, tu ia passar na minha frente A gente marca aqui, né? Isso Aí a gente marca aqui Fechou Tá, eu, Fabrício Eu, Fabrício Fiz 7, 10, 13 Ei, tinha que ter matado alguém de você Mas você tava com tudo Com 3, 4 Amigo Me acompanha não Que eu não sou na verba Tá Aí devolve as cartas todas, né? Isso Aí a gente vai devolver as cartas É melhor resetar agora É melhor resetar, né? Não sei o que é, talvez, resete os pontos Não, mas a gente sabe que a gente tem 13 Bom, a gente volta os pontos É, volta cada um os pontos Eu vou resetar aqui Cada um guarda o seu aí Não rouba não, hein? Rouba não Clipa aí, chat Clipa aí, chat